Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Gamers falando hoje, tá dizendo pra vocês mais um vídeo de Geisha Impact e um vídeo do Arconte da Velocidade, isso mesmo. Quem é o Arconte da Velocidade? O Shield. A gente sabe que o Shield é o boneco mais veloz do jogo e aqui nesse vídeo ele vai estar bufando a velocidade de ataque do Shield, ou seja, a adaga. Ele vai ficar muito mais veloz na adaga. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia. É do canal Enginiring Plash, que eu acho que é assim que se fala. O nome, o link original está na descrição. E vamos lá ver como está esse vídeo. Vamos ver o quão absurdo é o Shield com os buffs de velocidade. Vamos ver. Ó, Chong 1, o é do Chong 1 que já tem uma passiva que aumenta a velocidade do ataque normal em 8%. Vamos lá. Só com o buff do... Olha lá, olha lá. Pra mim foi a mesma velocidade. Ok. 100%, ó. 100% ele já é o boneco mais rápido do jogo, ó. Ninguém supera ele na velocidade. Aí tem a passiva, se eu não me engano... Passiva não, constelação, desculpa. A C2 da... A C2 da... A C2 da Jean, ela aumenta o ataque... A velocidade do movimento de... A velocidade do movimento... E a velocidade de ataque... Durante 15 segundos... 15%. Tem 15% de ataque de velocidade, ataque normal, né? Por 15 segundos. Vamos ver. 115%, hein? Vamos ver se foi veloz. Caralho, moleque. Rápido, mano. Agora aqui tem a passiva da arma, se eu não me engano. Eu não lembro que arma é essa. Song of Broke. Eu não lembro qual arma é essa. Mas vamos ver. E aqui aumenta o ataque... Aumenta a velocidade de ataque em 24%. Ó, 24%. Vamos ver. Moleque, é muito rápido, mano. Ó, e tem esse aqui... Que é o buff... Essa aqui eu também não lembro qual é a arma é essa. Porque tá em inglês. Eu conheço as armas em português, ó. Aumenta o ataque... O carregado... Aumenta a velocidade do ataque... Em 1.2%. Ah, e tá misturando todos os buffs, mano. Ok. Ó, até o arco ele ficou rápido, ó. Ó, Daga. Moleque, muito rápido, mano. E aqui tá usando a passiva do abismo, né. Que aumenta o ataque speed em 30%. Aumenta a velocidade do ataque em 30%. Ou seja, 173% de velocidade a mais, menor. Vamos ver. Só de andar tu já tá rápido, ó. Nossa, mano. Parece que o vídeo tá acelerado, mas não tá não, filho. É o do jogo mesmo. Ele fica muito rápido. Agora, 198%. Juntando tudo. Juntando todas as passivas dos personagens e das armas. Juntando a passiva que o abismo já dá em si. E aqui, a passiva da carta, mano. Que aumenta 25% a velocidade. Mano, o X vai explodir, mano. Caia quase 200% de velocidade. Vamos ver. Mano, olha isso. Vamos ver o shield. Moleque, soca a flechada. Caralho, a corte da velocidade, mano. É muito rápido, tropa. Olha lá. Que isso, mano. Ele tá falando sobre... Não, na moral, mano. Olha isso aqui, cara. Olha lá. Mano, é muito rápido. Não, pera aí. Vou deixar isso aqui em câmera lenta pra vocês assistirem. Velocidade... Deixa eu botar 75. Vai. Vamos ver. Vamos ver. Não, daqui eu tenho que diminuir... Tenho que diminuir mais ainda. É muito rápido, mano. É muito rápido, mano. Vamos ver. Ó. Mano, é muito absurdo, galera. Deixa eu botar normal agora. Mano, isso aqui foi muito rápido. Esse último aqui, ó. Parece que o vídeo tá sendo acelerado. Mas não tá, mano. Realmente é muito rápido. Siga nas flechadas, mano. As flechadas não é um ponto forte do shield, ó. E as flechadas dele tá rápido. Agora ele não é... Prrrrrr. Bapum, vapo, mano. Papo reto. Arconte da velocidade. Então eu queria mostrar esse vídeo pra vocês. Pra aqueles que querem jogar o domínio e querem usar o shield dessa forma. Que eu acho que ele ficaria mais interessante. Você juntar a passiva de um boneco que aumenta a velocidade de ataque do shield. E tendo o shield muito forte, com uma build extremamente forte. Você vai meio que ficar mais tempo com a adaga, né? Meio que vai ficar mais tempo. Porque você vai bater mais rápido. Então você vai aproveitar mais a adaga. Porque o cooldown... O cooldown não é atingido com esse buff. Você tem a velocidade do seu ataque aumentado. Mas o cooldown da sua adaga não é média. Ou seja, você vai dar mais porrada com a adaga. Porque você tem a velocidade de movimento do buff. Porém o cooldown não interfere em nada. Então o tempo de acabar vai ser o mesmo. Uma diferença que você vai dar mais adagadas do que a normal. Então galera, comenta o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like, se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi só um vídeo extra, né? Que às vezes eu posto 4 vídeos por dia. Uma live. Hoje já foi a live. E mais um vídeo pra vocês. Então eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!